Para tudo que o Brookhaven atualizou. E aí, bora ver tudo que chegou nessa atualização? Pelo que eu dei uma leve olhadinha ali, né, essa atualização teve um foco muito grande em depósito, né, gente? Basicamente, né, foi adicionada uma nova casa, que não é uma casa entre aspas, mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Vamos vir aqui em casas, vou selecionar esse plot aqui mesmo que já tá bom, tá? Vamos vir aqui. E aí, pessoal, a gente vai descer até lá embaixo, daqui onde tá o plotzinho, ó, que é este daqui, tá, pessoal? Basicamente, nessa atualização, nós tivemos a adição de como se fosse uma distribuidora ou um depósito de coisa, gente. Eu diria que é mais uma distribuidora porque, olha, aqui é como se fosse um galpãozinho, né, beleza? Aqui dentro, ó, ao entrar aqui, temos o escritório, que aparentemente é do gerente ou do dono do negócio todo aqui. E aqui tem várias caixas onde dá pra botar caminhão, dá pra botar carro. E aí, me remeteu a uma distribuidora porque aqui você pega as caixas e vai distribuindo ali pras pessoas que fizeram alguma compra, efetuar a compra de alguma coisa. Então, eu acredito que isso daqui é ou um depósito de carga, alguma coisa assim, ou uma distribuidora, ou um centro logístico, mas é muito legal. Achei bem interessante, nunca tinha lançado alguma coisa nessa estética no Brookhaven, então eu achei legal o fato deles terem adicionado uma coisa como essa aqui dentro do jogo. Subindo aqui as escadas, ó, inclusive tem que ativar antes de subir, senão o boneco cai, ó. Subindo aqui as escadas, tem um alçapão que leva a gente pra parte de cima, tá, da distribuidora ou do depósito, chamem aí como vocês quiserem. E aqui não tem nada, é como se fosse um terraço, mas ficou bem legal, ficou bem bonitinho e eu gostei bastante do jeito que ficou. Aparentemente, essa atualização era uma atualização bem pequenininha, pois nela não tivemos a adição de muitas coisas. Porém, tivemos também a adição de um veículozinho que eu achei bem legal. Vou abrir aqui a porta, ó, aperta aqui pra abrir, beleza. Vamos vir até aqui na rua, vamos vir aqui em carros, ó. E basicamente, pessoal, eles adicionaram uma nova empilhadeira e ela faz algumas coisas que eu achei bem legais. Essa daqui é a empilhadeira, ó. Achei ela muito bonitinha, achei ela muito bem feita, eu gostei muito dos detalhes que eles botaram na empilhadeira, ficou muito legal. Basicamente, pessoal, aqui em cima, como vocês podem ver, tem dois botãozinhos, ó. Esse botãozinho aqui, ele serve pra você subir, ó, a empilhadeira, porque às vezes você quer guardar uma encomenda, algumas caixas lá em cima. Aí você sobe e enfia, né, esse negócio da empilhadeira lá na prateleira que você pretende guardar. Ou também dá pra você pegar, tá? Basicamente, você pode vir até uma prateleira. Aqui dentro, eu acho que não tem prateleira, então eu não vou conseguir mostrar exatamente pra vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, temos essas montanhaszinhas aqui de caixa, ó. Por exemplo, suponhamos que tem uma caixa ali em cima que você quer pegar. Aí você vai, né, posiciona o negócio aqui na frente, aí você sobe ela pra cima assim, ó. E aí você vai, enfia embaixo da caixa e puxa a caixa e leva ela. Gente, isso é muito legal pra fazer RP, eu achei muito legal isso aqui, tá? E esse outro botãozinho aqui, como vocês podem ver, ele é pra gente botar coisas aqui na empilhadeira, ó. Tem caixas, que é legal, às vezes você pode, tipo, subir aqui, ó, você sobe o negócio pra cá. Cadê o botão? Aqui, ó. Ô, meu Deus, apertei errado. Volta pra caixa. Aqui, volta pra caixa, peraí. Cadê a caixa? Eu quero pegar a caixa. Volta aqui pra caixa, isso. Aí, tipo, tu pode deixar assim. Aí, ó, tô pegando o negócio aqui em cima. Agora eu vou voltar aqui, ó, eu vou tirar, ó. Aí você tira e abaixa. Achei muito legal, tá, gente? Gostei muito dessa empilhadeira aqui. Também tivemos madeira, dá pra você carregar madeira, dá pra você carregar isso aqui que eu acho que são canos, tá, gente? Me remete muito a canos, então eu acredito que isso daqui sejam canos, tá? Tem esse daqui que é madeira, aparentemente é madeira. Esse daqui me aparenta ser placas de isopor, tá, gente? Eu não tenho certeza, mas me remete um pouco a placas de isopor. Então eu acredito que seja isso, tá? Aqui também tivemos essas caixas, que eu não faço ideia do que tem dentro. Tivemos também isso aqui que parece ser tijolos, ó. Tem textura de tijolo, então eu acredito que seja tijolo, tá? E também é isso, gente. Eu acho que foi isso aqui. Essa atualização foi uma atualização bem pequena. Não tivemos a... Ó, dá pra sentar aqui atrás também. Isso aqui eu não sabia, ó. Dá pra sentar tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Isso aqui é uma curiosidade nova que eu não sabia. Mas pelo jeito, pessoal, essa atualização não foi uma atualização muito grande em que nós tivemos a adição de muitas coisas. Porém, foi uma atualização que teve foco em depósitos de carga, distribuidora, centro logístico. Aparentemente, esse foi o foco principal dessa atualização. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo pra que vocês tenham gostado. Depois eu vou dar uma futricada aqui e vou ver se eu acho alguma passagem secreta. Porque normalmente nessas construções assim, eles sempre lançam alguma passagem secreta. Então depois eu vou procurar e caso eu encontre uma passagem secreta aqui, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então esse é o vídeo. Falou aí, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau!